Neste momento, eu convido você para fazer esta meditação para a manifestação. Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E essa técnica é recomendada por Greg Brandon, para dar alívio para o nosso corpo e estresse do nosso dia a dia. E você pode fazer uma, duas ou até mesmo três vezes ao dia. Você pode fazer ao acordar, no meio-dia ou antes de dormir pela noite. Na realidade, você pode fazer a qualquer momento. E se você puder harmonizar o seu coração com o seu cérebro, da maneira que eu estarei descrevendo, você poderá aliviar do estresse. E você pode chamar isto de meditação. Mas ela não é uma das formas mais tradicionais. E se você quiser, você pode chamar de meditação, porque eu chamo de meditação de coerência do coração e do cérebro. E eu vou compartilhar com você essa técnica que eles desenvolveram, simplificando essa habilidade, que nós temos de harmonizar o coração com o cérebro. Então, a primeira coisa a se fazer é fechar os olhos. E se você estiver escutando este vídeo-áudio, enquanto estiver dirigindo, não faça isso. Mas faça isso em algum lugar que você esteja tranquilo. Então, neste lugar seguro, eu irei convidar você a fechar os olhos. E quando você fechar os olhos, mande um sinal de consciência para o seu corpo, mudando do mundo exterior para o mundo interior do seu corpo. E mude a sua consciência do seu cérebro para o seu coração. E coloque os seus dedos no seu coração. E eu estou fazendo a mesma coisa aqui. E tem uma razão para isso. Em pesquisas que foram encontradas, de que os povos indígenas sempre disseram que se você tocar no coração, você pode tocar com os dedos ou com as palmas das mãos. Ou com o sinal de modrar. Você pode tocar com um dedo ou com mais que um. Se você puder tocar o seu coração assim, a sua consciência irá para o ponto onde você estiver tocando. Então, é essa maneira de mudar a consciência da mente para o coração. E esse é o primeiro passo. Feche os olhos. Permita a sua consciência mudar do cérebro ou da mente para o coração. É uma mudança muito poderosa dentro do seu corpo. O segundo passo, você começa a fazer uma respiração mais lenta. Um pouco mais lenta do que geralmente você respira. Um pouco mais lenta do cérebro ou da mente para o coração. E enquanto estiver fazendo isso, você sentirá essa mudança de consciência do cérebro mental para o coração sentimental. É uma mudança muito poderosa. Você muda a sua consciência do cérebro para o coração. No passo 1 e no passo 2, quando você desacelera a sua respiração, você manda um sinal para o seu sistema nervoso que você está em um lugar seguro. E quando o seu sistema nervoso está se sentindo seguro, ele permite fazer uma mudança da química de estresse, de sobrevivência, para uma química de cura e rejuvenescimento. Com a respiração, podemos fazer isso. Esse é o segundo passo. E você começará a sentir várias mudanças em seu corpo quando você fizer isso. É diferente para cada um. Alguns podem sentir um calor, outros um formigamento. Outros vão sentir calmos, outros podem transpirar porque estão acessando mais energia. Talvez no peito ou na nuca. Todas essas coisas são típicas desses três passos. Então, se você fizer esses três passos de sentimento, respiração, por três minutos no mínimo, você pode fazer por três minutos e você pode fazer por mais. Mas os cientistas encontraram que no mínimo por três minutos irão acessar esse potencial em cascata muito positiva para o nosso corpo. E esse é uma grande maneira de alívio de estresse. E junto, cria uma resiliência que pode mudar e curar as coisas da sua vida. E como eu falei, você pode fazer uma, duas, três vezes ao dia. No começo do seu dia ou no final do seu dia, ou você pode fazer em ambos os horários, sempre que você sentir necessidade. E você pode fazer isso até mesmo no seu trabalho. Então, você pode ir a um lugar tranquilo, faça esse exercício, e você pode fazer até mesmo no banheiro, feche a porta e faça. E tudo bem. Eu costumava fazer isso nas corporações onde eu trabalhava. Eu ia até o banheiro, fechava a porta e fazia isso durante o dia. E me colocava em um lugar muito bom. Porque colocava todo o sistema do meu corpo em harmonia e segurança. Então, se você estiver trabalhando e terá uma reunião dura, você poderá harmonizar o seu coração com o seu cérebro antes de ir para essa reunião. O que acontece é que irá mover do mental, que geralmente é reativo e que causa conflitos para o coração, que tem uma capacidade muito maior de resolução, sem ser reativo a isso. Gratidão por assistir e por ouvir esse exercício. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para você receber as notificações. Você precisa clicar na opção de todas. Então, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Curta se você gostou, compartilhe se você gostou também. E contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário, a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão a todos por apoiarem e acompanharem o nosso canal. Namastê. E ativar o nosso canal.